E o número de casos confirmados de sarampo nas Américas mais que dobrou em um mês. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, 11 países do continente notificaram mais de 5 mil casos da doença isso este ano. Por causa da velocidade com que o sarampo está se espalhando, o OPAS ampliou as recomendações por vacinação. E Sergipe, no Nordeste Brasileiro, registrou o primeiro caso da doença em 17 anos. Após 17 anos, Sergipe registra o primeiro caso positivo de sarampo. A vítima é um adolescente de 15 anos que contraiu a doença após uma viagem a Manaus. De acordo com a família, o adolescente apresentou sintomas como dores de garganta, febre e tosse, chegando a ser levado duas vezes a uma urgência na capital segipana. Diante da suspeita, o caso foi encaminhado para a Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou o diagnóstico de sarampo. A vítima já está em tratamento e a Vigilância Epidemiológica do Estado já iniciou o bloqueio vacinal das pessoas que tiveram contato com o adolescente, a exemplo de familiares e colegas de escola. No Brasil, apenas este ano já foram 1.200 pessoas atingidas pela doença. Por isso, a meta da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo estima que 11 milhões de crianças devem ser vacinadas até o próximo dia 31. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede.